Fala meu guerreiro, fala minha guerreira. E aí, tranquilo? Vamos para mais um bisu? Caiu de paraquedas aqui no canal? Então se inscreva no canal e ative o sininho para sempre ficar recebendo os bisus do Prof. Pará, tá bom? Me siga nas redes sociais, na descrição está o meu Instagram, a roupa física dinâmica. Nas descrições também tem o meu telefone, entre em contato comigo, mande sua dúvida, vou ter o prazer de te ajudar. E se você curtir, coloque aí gostei para que este vídeo apareça para mais pessoas e conte sempre com a minha ajuda. Lembrando, vamos gabaritar a sua prova. Eu quero que você gabarite, eu quero que você foque no gabarito. E para isto, eu estarei com você até o final da sua preparação. Então agora, passa a vinheta e vamos para o bisu de hoje. Então acompanhe o seu material. Uma barra cilíndrica é homogênea. Se ela é homogênea, eu já sei que o centro de gravidade vai ficar no meio da figura. No meio da barra. De peso igual a 200 N. Então parei. O peso da barra tem 200 N. Então o peso da barra vai ficar na metade da barra. Beleza? Ela é homogênea, o peso da barra fica na metade da barra. E 10 metros de comprimento. Aqui ele já falou para mim que vale 2. Então você já sabe que daqui para cá, eu não sei se vou precisar usar a distância, mas eu já sei que aqui é igual a 8 metros. E eu sei que o peso da barra, que é igual a 200 N, está a 5 metros deste lado daquilo. Fechado? Como aqui vale 2, então também sei que ele está a 3 metros daquilo. Fechado? Se ele está exatamente no meio, daqui para cá tem 5, daqui para cá tem 5. Como aqui tem 2, aqui tem 3. Encontra-se equilíbrio apoiado no suporte A e B. Então só tinha desenhado suporte B, mas eu vou desenhar agora o meu suporte A. As intensidades de RA e RB das reações dos apoios A e B. Então você concorda que A está fazendo uma força aqui para cima? É a reação de A. E que RB também está fazendo uma força aqui para cima? É a reação de B. Então ele quer que a gente descubra a intensidade da reação de A e B sobre a barra. Todas as forças que estão para cima. Então aqui eu tenho a reação de A. Aqui eu tenho a reação de B. Para cima eu tenho reação de B e reação de A. Para baixo eu tenho peso. Então de acordo com a primeira condição, as forças resultantes têm que ser igual a zero. Então todas as forças que estão para cima é igual a todas as forças que estão para baixo. Quem é que está para cima? RA e RB. Então eu tenho que RA mais RB é igual a 200 N. Todas as forças que estão para cima tem que ser igual a todas as forças que estão para baixo. Para que a força resultante seja igual a zero. Tranquilo essa parte? Então eu já sei ali. Só que ele quer saber o valor, né? De RA e RB. O que eu vou fazer agora? Eu vou tentar calcular um momento para achar pelo menos RA ou RB. Agora é contigo. Eu preciso calcular um momento. Eu preciso imaginar que esta barra possa rotacionar em cima de um ponto. Aí você escolhe em qual ponto ela quer rotacionar. Em cima de A ou em cima de B? Sempre você colocar em cima do ponto que está mais na extremidade. Quando eu coloco em cima desse ponto o RA não faz momento, tá? Aonde você coloca o ponto o momento de RA vai ser zero. Então eu só vou ter o momento da força de 200 e da força RB. Então olha só para 200. O 200 faz a barra rotacionar. Se esta barra pudesse rotacionar em cima de RA o 200 ia fazê-la rotacionar em sentido horário. Então eu vou colocar aqui para não me perder. Sentido horário. E o RB? Esquece agora o peso. Se o RB fosse fazer a barra girar tendo a rotação em cima do A esta rotação seria em sentido anti-horário. Então eu vou colocar aqui para não esquecer. Anti-horário. Agora eu vou calcular meus momentos. Tá? Calculando os momentos. Momento horário. Quantas forças eu estou vendo fazendo momento horário? Só esta, que é o 200 vezes a distância daqui para cá, 5. Como é horário, o sinal é negativo. Então isso aqui vai dar menos mil newton metros. Agora eu vou fazer um momento anti-horário. O anti-horário é o RB, que eu não sei o valor. vezes a distância daqui para cá, que é igual a 8. 8 vezes RB, 8RB. Como é anti-horário, o sinal é positivo. E o que você sabe também? Que a soma de 8RB menos mil newton metros tem que dar igual a zero. A soma dos momentos é igual a zero. 8RB é igual a mil. RB vai ser igual a mil dividido por 8. Isso vai ser igual a 125 newton. Já achei o valor de RB. se RB é igual a 125 e o somatório tem que dar 200, RA vai ser igual a 200 menos 125 que é igual a 75 newton. Mostrando para a gente, olhando aí o seu material, que a resposta é o letra A. Tchau, tchau.